Mora na serra a Rosinha Moleira Moça bonita, primavera em flor Seu namorado, o torno da eira Mas a mãe dela não quer esse amor Passam os dias lembrando a Rosinha Essa paixão que não pôde acabar As escondidas, ao fim da tardinha Junto à ermidinha, vão-nos dois falar As escondidas, ao fim da tardinha Junto à ermidinha, vão-nos dois falar Se ela demora, ela chama da ponte E o eco responde na encosta do monte Otono Otono E fica olhando as serras da além Olhando e esperando e esperando o seu bem E fica olhando as terras da além Olhando e esperando e esperando o seu bem Quando ele chega com toda alegria Ao sol poente que a serra dá cor Cantam as aves, feliz melodias Trocam cervejas, promessas de amor Se ele não vem Até a ponte chora Ficando a Rosinha Também lhe é chorar Ao outro dia Venha à mesma hora Junto à fonte Feliz esperar E ao outro dia Venha à mesma hora Junto à fonte Feliz esperar Se ela demora, ela chama da ponte E o eco responde na encosta do monte Otono Vocês deveriam dizer deste lado Otono Otono Estou-vos a ouvir E fica olhando as serras da além Olhando e esperando e esperando o seu bem E fica olhando as serras da além Já amando e esperando e esperando o seu bem